Música Bonjour monsieur, bonjour madame, me chamo a Pelle Fernando e bemvenue à Ponta Barca. Eu não sou o Fernando da novela Festa é Festa, sou o Fernando da Ponta Barca. Então o Fernando trabalha lá dentro. Vou ver a esposa, vou ver o que ela quer, tá? Venho e venho já, tá? É para não trabalhás, não é? Malandro. Não é nada, eu sou um beijinho de amor. Esta é minha mulher, Isabel, conhecemos-nos em Paris. Conhecemos-nos cá, mas foi em Paris que nos apaixonamos. Que é a terra do amor. Fomos felizes, eras mais nobre também. E estivemos juntos cinco anos lá em França. Foram anos bons, anos felizes, muito trabalho. E depois voltávamos já na nossa terra natal, que era a Ponta Barca. Depois voltávamos do estado e começámos esta atividade. Sempre foi o meu sonho ter um restaurante, desde criança. Eu segui-te, eu tinha atrás de ti. E pronto, eu tive que emigrar para conseguir o meu objetivo. E já lá vão 30 anos. 30 anos que estamos cá. Saudades há um bocadinho de Paris. Sim, eu tenho um, eu tenho um, depois não diga vamos, vamos voltar lá para refugiar. Vamos, de certeza. É, chega de conversa, vamos a trabalhar. Nando, já estás sentado? Já fatigou, co? Japão, se na vi, tu viu coquechoso? Então, estás cansado? O que estás a pensar? A pensar na vida, na vida de imigrante. Olha, por falar em imigrantes, aquela novela da TDI, Festa a Festa, também tem lá um casal muito parceiro que me gostam. E ele chama-se Nando. O que você sei, foi tão desilusória. A máscareca, aquilo. Tiveram dois filhos, como nós. É um casal, tem um casal. Sim, os deles são gêmeos, os nossos não. Somos a Marisa e o Simão. Eles também voltaram para a terra, abriram um negócio. Exatamente. O Nando é muito engraçado. Na personagem que faz, você também és. Mas também são lindas. Ele é bonito. Mas também são mais, mas também são mais. Mas também é muito a questão. senão e não para�recer na família era assim Kinho toda maluca EspíritoU é verdade os filhos que temos também e que o trabalho que temos Silvia, Manoel e Beatriz Je vous avise à avenir à ponte da barca Também é festa, é festa É verdade A bientôt, beijinhos A bientôt Beijinhos Didu